Música Há 11 anos atrás, eu sofria de calvície, tá? Isso me abalava muito, principalmente na hora de sair. Poxa, eu usava boné, tinha vergonha de ir num casamento, de ir numa festa. Às vezes a gente queria sair pra uma balada, pra um bar, aí chegava na porta do bar, o cara falava, meu, você tem que tirar o boné. Meu, quantas vezes eu tive que voltar, inclusive colegas meus tiveram que sair pra falar, pô André, você não vai entrar? Não, não vou entrar, então vamos embora. Então isso assim, acabou me dificultando muito na época, no meu convívio com as pessoas, tá? Então, eu indico pra quem tá sofrendo de calvície, até mesmo porque eu fiz, hoje em dia eu tenho 5 mil clientes que fizeram e a cada dia eu vejo uma transformação de vida diferente. Então, todo dia é uma história diferente, cliente que muda a vida, cliente que volta a frequentar uma praia, cliente que volta a ter uma vida social, ir pra um casamento, viajar com a família. Tenho casos de clientes que não vão mais pra praia por conta de não querer entrar no mar, de não viajar mais com a família. Então assim, hoje eu vejo que a micropigmentação capilar, ela transforma a vida e ela pode transformar a sua. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto